É o crime! Ficou a digaça do barro e criminosa Já avisei aqui O senhor guarda-se com a pátria cremalheira Chamou-me má graça Não sei o que passa Bom, ok Já estou na lista negra deste carnaval Se não for com perpétua Para mim não é sem graça Não é que quero condicionar Já estou cá a dizer Sempre assim sinceramente Estou bem aqui Deixa-me estar todo Estou bem é na cadeia Amor O que acontece é Alívio no julgamento Eu sou um grito Está descansado Que a gente pensa É no xadrez Já estou cá a dizer Sempre assim sinceramente Estou bem aqui Deixa-me estar todo Estou bem é na cadeia Amor O que acontece é Alívio no julgamento Eu sou um grito Está descansado Que a gente pensa É no xadrez Amor Mas a minha culpa Dei presa no intrude Olha-me a casa Daquele que é Na porquimunde Tirei a senha Para ser alusmada Eu vou viver Para a cadeia Já me chamarem Ai de lenda É perigosa Mas o que eu digo É que eu sou barba E criminosa Já avisei aqui Ao seu guarda Com parte da cramalheira Chamou-me uma gata Não sei o que passa Hum Hum Já estou na lista negra Desde o carnaval Se não for com perpétua Para mim não é sem graça Não é que era condicional Já estou cá dentro É sempre assim sinceramente Estou bem Aqui deixa-me estar todo Estou bem é na cadeia Amor Fiquei contente Sem alívio E no julgamento Se eu sou um grito Está descansado Que a gente pensa No xerrez ator Já estou cá dentro É sempre assim sinceramente Estou bem Aqui deixa-me estar todo Estou bem é na cadeia Amor Fiquei contente Sem alívio E no julgamento Se eu sou um grito Está descansado Que a gente pensa No xerrez ator Já estou cá dentro É sempre assim sinceramente Estou bem Aqui deixa-me estar todo Estou bem é na cadeia Amor Fiquei contente Sem alívio E no julgamento Se eu sou um grito Está descansado Que a gente pensa No xerrez ator Já estou cá dentro É sempre assim Sinceramente Estou bem Aqui deixa-me estar Todo estou bem É na cadeia Amor Fiquei contente Sem alívio E no julgamento Se eu sou um grito Está descansado Que a gente pensa Que a gente pensa No xerrez ator Já estás na perpétua És uma esperta Subscreve o canal Do blog Carnaval Do Nazaré E recebe todas as novidades Em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí Vai lá mirar Arrepia E até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdes e na C Tens o blog do Carnaval Tens o blog do Carnaval